a paixão pelo professor então hoje o assunto será sobre isso eu tenho uma amiga que ela me contou ela disse que eu poderia explicar para vocês é sobre o que aconteceu então como eu tinha falado ela me disse que conheceu um professor para corrigir um personal ela começou a malhar na cidade dela até que um dia ela se apaixonou por ninguém menos pelo seu personal de academia e foi muito engraçado porque ela estava lá porque ela tinha conseguido tipo algum tempinho grátis na academia então ela foi pra lá começou a malhar fez uma linda amizade com esse mesmo que eu te contei é com o professor então eles se tornaram muito amigos muito amigos confidentes só que ela tinha namorado o personal também tinha uma namorada só que um dia ela deixou-se do seu namorado é já não tava dando certo mas o professor continuou com a namorada mas ainda assim eles continuaram amigos tal só que um dia é ela ela resolveu é se declarar para ele por uma carta e ele mudou completamente com ela ele já não era mais a mesma pessoa desde que ela comentou ele ficou surpreso e daí então ele começou a se afastar então ele se afastou dela foi se afastando aos poucos quando ela chegava lá ela tinha que fazer o treino sozinho ele ela mandava mensagem ele visualizava e não respondia certo dia ela mandou uma mensagem a namorada dele viu só que ela não fazia isso por mal ela não fazia ela apenas o amava e na cabeça dela por ser uma menina muito gênua ela não sabia dos riscos que elas que ela corria ela não sabia é que poderia causar uma confusão ela nunca tinha vivido um relacionamento ela nunca tinha se apaixonado antes não daquela forma então eles foram cada vez ficando mais distante aí teve uma hora que ela não aguentou fazer mais os treinos sozinha ela não aguentou a pressão então ela chorava sempre várias vezes na academia ele mesmo já viu professor já tinha visto várias vezes ela chorando e não se importava ele fazia de conta que ela não era ninguém porque ele podia ter vários defeitos do mundo mas ele tinha uma qualidade ele era fiel ele era fiel mas ela era linda e ela só queria ser compreendida ela queria pelo menos a amizade dele queria transformar esse sentimento no amizade mas nem amizade ele queria com ela então com muita dor no coração ela ela decidiu partir então ela abandonou os meses que ganhou lá não quis mais malhar ela foi embora e até hoje eu acho que ele se pergunta onde está ela porque ela só vivia chorando mas ele ainda se perguntando eu acho que ele ainda não sente tanto quanto a falta dela ele deve sentir arrependimento pelo que fez por não dar atenção por não se importar porque ninguém é obrigado a amar ninguém mas tipo mas tipo eu acho que eu acho que uma amizade um carinho não se nega a ninguém eu acho que algo de amigo eu sei que se temos um relacionamento eu também penso assim a gente não pode tipo tá de carinho com outra pessoa se nós temos compromisso mas ela só queria amizade no começo ela só queria amizade no começo ela sentia alguma coisa assim forte era amor mas ainda assim ela nunca pediu pra ficar com ele mas ela se apaixonou eu sei que é errado porque ele tinha compromisso e ela era uma menina que era ingênua e por ser tão ingênua ela acabou se apegando e se apaixonando e se apaixonando mas foi errado sim mas ela quando percebeu isso ela foi embora e não voltou mais isso já tem um bom tempo e ela não vai voltar mas é mas é eu tinha que contar essa história pra vocês porque eu achei bonita essa história de amor eu achei bonita foi ela me contou foi uma história muito bela ela mandava cartas ela mandava cartas ela se importava fazia de tudo ela percebia os olhares dele também mas ele não tinha coragem e ela por mais que gostasse no fundo também não tinha porque eu conheço e eu sei como ela é ela é minha amiga mas mas era isso que eu tinha pra contar pra vocês mas não joguei minha amiga por mais que ela errou ela é legal e você se gostou desse vídeo aproveita se inscreve no canal é clique em gostei e ative o sininho notificação fica com Deus é é é qualquer coisa é eu tô meio doente tô meio gripado mas ficam com Deus é